Olá, torcedor comerense, eu, HP, comentarista esportivo do Nação ao Viver de Voltei pra trazer o seu giro de notícias e novas informações do nosso verdão querido. Peço agora pra que vocês se inscrevam em nosso canal e ativem o sininho das notificações pra poderem receber todos os dias as novidades do nosso grande e amado verdão querido. Então põe na tela aí, Gustavão! O Vitor Reis, que em tão pouco tempo de profissional já abriu os olhos da torcida, vem redobrando e chamando a atenção dos europeus também. E até aqui diversos clubes já bateram a porta muito antes dele subir ao profissional. E essa ascensão dele agora está sendo motivo de alerta no clube e... Como assim, HP? Calma, cabeçudinho. Tire seu boné e guarde a melancia ali do lado que eu te explico melhor. Pois se a multa dele é de 600 milhões, não será preciso ser nenhum mago da bola pra saber que jamais ele vai sair por esse preço daqui. E por isso mesmo que a diretoria está buscando as melhores formas pra que ambos os lados saiam ganhando. E até agora não chegou nenhuma proposta desde que ele estreou. Mas se por ventura aparecer algo na casa dos 250 milhões de reais haverá negócio e muito provavelmente isso não acontecerá agora. Até porque muitos dirigentes europeus vão avaliar melhor como será a sequência dele por aqui. Mas já é um alívio ver que temos uma equipe de alto nível que se preocupa demais com o futuro de todos. Só não pode ir vendendo todo mundo por aí também. E preciso lembrar a todos vocês que se não fosse o Abel antes, ele teria sido liberado pro futebol inglês no começo do ano. E olha que foi por pouco que ele também não saiu daqui, viu? Seria igual ao Pedro Lima, inclusive. Bom, eu tô ficando por aqui com o giro de notícias de hoje do nosso verdão e retorno amanhã se Deus assim o quiser. Obrigado pelos views e likes pros nossos vídeo posts diários. E continue assim, pois estaremos sempre juntos por aqui com essa nossa torcida apaixonada. E que muito amo esse nosso verdão em Deta Campeão. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus